Bom gente, a todos vocês que acompanham o portal do Holanda, no momento a nossa equipe está na DEMA, Delegacia Especializada em Meio Ambiente, Proteção ao Meio Ambiente. Sabe o que aconteceu? Através de denúncias foi encontrada, olha, aqui para a equipe do Batalhão Ambiental, essa quantidade de carvão, 221 sacas de carvão, lembrando que cada saca contém 20 quilos, e também madeira, nesse momento o tenente está concedendo aqui a entrevista, nós vamos já falar com ele para ele explicar melhor para a gente sobre essas apreciações, lembrando, este carvão foi encontrado, na verdade, no quilômetro 30 da M010, e aqui as madeiras, esse material aqui, já foi encontrado no momento de descarga, na Avenida Torquato Tapajós, olha, grande quantidade de madeira, ainda pouco o tenente me passou aqui, qual seria, né, essas madeiras, mas eu vou conversar com ele que ele vai explicar melhor, salvo engano, seriam dois tipos de madeiras, né, duas especialidades de madeiras que teriam sido já retiradas, isso de forma ilegal, e literalmente já estaria sendo feita a entrega desse material na Avenida Torquato Tapajós, e as denúncias anônimas acarretaram na detenção de um homem, onde irá responder por isso, né, agora vamos aqui, vamos lá, Jando, vamos ver aqui se o tenente já fala com a gente, explica melhor o momento da atuação da equipe policial do Batalhão Ambiental, mediante essa ocorrência. Doutora Carlos, né, vai fazer a doação desses materiais, tá, para instituições cadastradas aqui na DEMA. Tendente, explica pra gente, acabei de explicar pras pessoas ainda há pouco, esse carvão foi na M010, quilômetro e trinta, conferem. Quilômetro e trinta e cinco, então na abordagem de rotina, nós efetuamos essa abordagem, pela infelicidade do cidadão, ele conduzia todo esse material sem possuir documentação de origem, né. Esse carvão, ele já estava dentro do caminhão pronto para entrega ou não? Estavam ainda embalando? Estava dentro do caminhão pronto para ser comercializado na cidade de Manaus, então, se não tiver documento de origem, ele se torna uma carga ilegal. Agora, tenente, no momento que vocês fizeram essa apreensão, quantas pessoas estavam dentro do caminhão? O motorista do caminhão é o dono, é o proprietário desse material? É, ele se tornou responsável porque ele estava conduzindo a carga e ele achou que era ele estava trazendo aí o carvão, ele mesmo. Ele mesmo, né? Gente, o tenente P. Henrique, ele que está explicando para a gente sobre essa questão da apreensão, não apenas desse material, mas também das madeiras. O senhor falou ainda há pouco para a gente quais seriam os tipos de madeira, né, eu não conheço muito bem, quais seriam elas, tenente, e quantas são? São madeiras mesmo, já rotineira, que eles conduzem para cá para o mercado local, tábua de azimbre, caibro, né, madeira em bloco, outro tipo de madeiras assim que eles comercializam muito aqui em Manaus de forma ilegal, sem ter documentação. Então, a polícia ambiental está aí na rua 24 horas trabalhando, né, e fiscalizando os crimes ambientais. Agora, tenente, esse material, o que vai acontecer com ele? Foi conduzido aqui para a DEMA, para a polícia judiciária. A delegada vai fazer a doação desses materiais para as instituições de caridade, né, que são cadastradas aqui na delegacia, na DEMA. Então, nós temos aqui uma relação de instituições que são cadastradas e a delegada, com certeza, a polícia judiciária vai fazer a doação para a instituição que está precisando aí desse material. Qual a quantidade de madeira e a quantidade de carvão? Bom, madeira foi, somaram 20 metros cúbicos de madeira e carvão, totalizou 20 MDC de carvão, um total de 221 sacas. Tenente, quem quiser fazer denúncias a respeito de irregularidades neste âmbito, qual o número que eles podem estar entrando em contato? Sim, sim, nós temos o 190 da polícia, né, e temos também a nossa linha direta que funcionou 24 horas, que é o 8842 1547, 24 horas aí para o cidadão denunciar os crimes ambientais, tanto da fauna como da flora, de modo geral. Agora, Tenente, a quantidade do carvão já não dá para a gente saber, porque já estava tudo embalado, mas da madeira, o espaço que o senhor falou ali, que a gente colocando em metros, né, no caso, quanto daria em um terreno onde teriam retirado esse material, essa madeira? É, em torno de mil metros quadrados, né, mil metros quadrados, né, eles fazem a seleção dessas árvores de uma madeira da qualidade, né, então eles não tiram todo tipo de madeira, eles fazem a escolha das madeiras que servem para comercialização, né, então é isso. Aí dá, literalmente, gente, olha, muito obrigada, viu, Tenente, literalmente isso, gente, sabe no que é que acarreta? Infelizmente, a situação da nossa floresta e por água abaixo, é isso mesmo. Porque ali, quando eles fazem essa retirada, sabe-se lá quanto tempo ao certo para novamente termos uma árvore no lugar. E se você que atua nesta área não tem documentação, uma dica, sai disso, senão tu vai acabar aqui na delegacia e aí lá vou eu falar o teu nome. É dessa forma que eu finalizo essa matéria. Com imagem de Jander Robson, apoio técnico de Marcos Vinícius, eu sou Edila Chaves do Portal do Holanda, onde se o fato aconteceu, no Portal do Holanda você leu. E aí Obrigado.